Partiu, não conseguiu atrasar, assim que até... Ficou sério. Isso aí não ficou nada. E ela já pode, quando nós vim retirar, assinar o seu nome... Daí... Daí... Ai, quase caiu. Fala, galera! Lelo por aqui. E hoje é dia de... Tirar o passaporte. Não, tirar não. Na verdade, a gente vai apenas encaminhar o passaporte. E a gente escolheu a cidade de Santa Cruz. Então, chegou aqui. Deixe seu like. Se inscreva no canal. E nos acompanhe nesse dia. Nós vamos pegar a Clarinha na escola. Ela ainda está na escola. Vamos lá buscar ela. E vamos para Santa Cruz do Sul. Encaminhar os passaportes. Então, cola aqui com a gente. E bora lá! Olha! Que isso, mano. Que cabelo... Um cabelo... Um cabelo... Um cabelo... É... Tô velho? Tô velho. Tiquete! Estava no agito, está com o cabelo maluco? Acabei de sair do pátio. Olha, de cima então. Acabou de sair do pátio. Você fez esse camelo? Não, abriu. Ela fez um para cada um. Mas você colou, fez alguma coisa ou não? Nada? Surpresa. Ah, surpresa. Tem três temas de casa. E não ser uma surpresa. Lá de Santa Cruz, o que a gente vai comer lá? Eu e a mãe e o pai sofreram uma surpresa. Hambúrguer. Não, é surpresa. Só não. Surpresa. Surpresa. É surpresa. Olha lá, meu amiguinho. Olha lá para a colega. Lá atrás? Lá. Lá do outro lado. É surpresa para a Clarinha e para o pessoal do canal, né mãe? Sim, surpresa. Tem que acompanhar. Não acertou, não acertou. Tem que acompanhar até o fim para saber. Quem está aí acompanha nós até o fim. Não, vou falar mais. Mas errou. Errou. Não tem mais dicas agora. Acompanhe. Acompanhe que você vai descobrir o que nós vamos comer. Fala qual letra com ela. Fala qual letra com ela. Nem sei qual letra. Fala qual letra com ela. E agora sim estamos bonitos para a foto do passaporte. A gente tomou banho. É, no banho não importa, né? Ninguém vai nos cheirar na fotinha do passuporto. Mas estamos bonitos, arrumadinhos. Eu lovei o cabelo. Ó, cheira. Ó, mamãe já passou a... Bado. Passei nada. A chapeação. Cadê minha esposa? Me devolve minha esposa. Vai tirar foto, outro dia não reconhecem, né? Brincadeirinha. Ó, filha. Como é que tem que ser na foto? Sorrindo com esse dente? Porque esses dias, vocês viram nos vídeos passados, tinha um dente caindo. Agora tem outro caindo aqui, ó. Cinco caindo. Já caíram cinco. E a foto tem que ser assim, ó. Não, já caíram três. São cinco moles. Então todo mundo treinando foto, ó. Tem que ser sério. Clarinha? Não, tem que ser foto séria, treinando. Ó, mamãe, sério. Clarinha, sem rir. Filha, eles vão tirar foto, passaporte, é sério. Um, dois, três, foi. Tá rindo aí nas bochechas, ó. Vamos se atrasar, gente. Partiu. Partiu. Não vamos se atrasar. Assim que até... Ficou sério. Isso aí não ficou nada. Temos que ir até Santa Cruz. Partiu. Ficou. Vamos lá. Segue. Cortes. Curte. Foi. O que tu tava espiando ali, filha? Chegamos, né? Quem vai primeiro? Desce daí. Vamos morir. Eu sou a rainha. Rainha. Você é a primeira, mãe? Eu sou a primeira. Quem é a segunda? Eu sou a última. Eu? É. E a Clarinha é pro último. Você vai sozinha? Ó, Clarinha, a mamãe já foi lá na sala. Como é que você vai tirar foto depois? Agora, de verdade, como é? Pessoal, pena que eu não pude gravar. A gente disse, tem que ficar sério, tem que ficar sério, tem que ficar sério, tem que ficar sério. O papai entrou junto com a Clara, só podia ser um, né? Foi o papai. Quando ela sentou pra tirar a foto, que ela tirou a máscara, se largou na risada. Não se aguentou, começou a dar risada. Daí, concentrou um pouco, ficou sério. Como é que tu ficou? Daí, mostra aí. Daí, ela conseguiu ficar sério. Daqui, vai um mês, mais ou menos, a gente já pode vir retirar. Então, vai acompanhando. Quando nós vier retirar, a gente vai gravar também, vindo retirar. E daí, eu vou mostrar a foto da Clara, como ficou pra vocês verem. Ela ficou bem brava. A Clara não precisou marcar as digitais. Só papai e mamãe, as digitais é só acima dos 12 anos. E ela já pode, quando nós vim retirar, assinar o seu nome. Daí, ai, quase caiu. Daí vai vir no passaporte o nomezinho já assinado dela. Como ela já sabe descrever, né? Já vai vir assinar. Então, já que estamos aqui, bora aproveitar o dia. É top essa igreja, né, galera? É bonita demais. Ó, a Clarinha lá. Não pode ver um parquinho que é andar de bicicleta. Lá vem o furacão 2000. Lá vem pedalando. E vem pedalando a melhor ciclista. Pé na curva. Chimarrãozinho, bicicleta. Achamos que ia demorar mais. Nem demorou tanto. Cuidado. Foi até bem rápido. Nos atenderam bem rápido. E acompanha, né? Ainda não acabou o dia. Sempre tem comidinha no nosso vídeo. E pra finalizar, agora sim. Nham, 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 nham. Comida. Comida. Gente, a gente veio aqui... Eu já comi. Já comeu? Ah, uns palitinhos, né? É. Mas faz muito tempo. A gente veio aqui num café colonial. E eu nunca comi. A mamãe já comeu aqui. É muito top. Vamos ver se dá pra ver alguma coisa. Acho que dá. Tem muita coisa. Muita coisa mesmo. E assim vai finalizar o nosso vídeo, né? Sempre tem que ter um pouquinho de comida no nosso vídeo. Pra ser completo, né? Se não tiver comida, não é um vídeo completo. Tô. Muito bom. Muito bom. É de brócolis. O que mais tem aí no prato? Salão. Brigadeiro de confetes. Chazinho gelado. Suquinho. Rádio de salsicha. O que quer voar? O que quer voar? Delícia? Mãe, eu pedi três. Gente, nós só não comemos. Eu acho que não vou comer mais uma segunda. Eu também acho que não como mais pra esse mês. Comemos demais, demais, demais. A gente ficou mais crua. Muito movimento, ó. Espera. Outro carro, né? É. Então, galera. Esse foi o vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal. E bora colar com a gente. Porque tem muita novidade indo por aí. Como vocês viram, encaminhamos nosso passaporte. Tchau. Tchau. Tchau.